Salve família, tranquilo. Manos, hoje eu vim trazer pra vocês aqui, cara, um vídeo bem bacana, né? Que é um plugin, que é o TDSer. Ele é um plugin gratuito, então o link pra download vai estar aqui na descrição do vídeo, mano. É maravilhoso esse plugin, porque o DSer, como muitos sabem, é pra ele eliminar os Ss da voz. Aqueles Ss chatos que tem aí, que acabam atrapalhando às vezes no seu verso, no seu refrão. Pra que ele deixe, de certa forma, o seu som o mais natural possível. Cara, isso é válido demais. Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui logo como é que está esse áudio aqui que eu peguei na net. Então, deixa eu dar o play pra vocês virem como que está, olha só. Então, né? Não tem tanto S nesse vocal, mas aqui, ó. Aqui, ó. Pera aí. Aqui, ó. Então, nós temos esses dois Ss aqui, que na verdade ele não está tão puxado assim, mas dá pra gente usar aqui como exemplo. Então, deixa eu ver aqui, ó. Minha voz já está no canal 1. Beleza, girl. Aqui, TDSer. Então, a interface do plugin é essa daqui. Bem simples, porém, ele tem um poder de... Ó, aqui, ó. Natural Sounding DSer. Ou seja, então, já dá pra dizer que o próprio plugin já diz pra você que ele deixa o mais natural possível. Aqui nós temos um output, né? Que é um volume extra de saída que você vai ter. Aqui nós temos o Threshold. Então, como que vai funcionar o Threshold aqui? Deixa eu dar o play pra vocês verem, ó. Ó, o S bateu mais ou menos aqui, ó. Ó, o Sssss. Tá vendo? Então, ele já cai diretamente, bem dizer, na frequência que está caindo mais forte. No nosso caso aqui, né? Que está sendo o S. Tá? Então, aqui nós temos também a intensidade, o Sharpness, né? Que é uma nitidez extra pro seu vocal. Aqui nós temos o Level, que ele vai medir o que está saindo, né? Que você tá conseguindo cortar de S Aqui nós temos alguma opção de High, High End Mid High e Low High Que isso aqui, esses botões Ele vai dizer pra você onde ele vai atuar Então aqui no High vai atingir Nas partes altas, no High End e nas partes High End No Mid High e no Low High Então isso aqui também faz muita diferença Então ou seja, se a gente tá querendo cortar os S Funciona melhor pra gente aqui no High E no High End, no caso aqui desse vocal Eu vou mostrar pra vocês aqui Então vamos lá, vou cortar aqui Tá, ele tá batendo mais ou menos aqui Deixa eu ver, 37 Tá, ó Aqui ele tá, essa parte vermelha aqui Ele tá mostrando quanto que está atenuando Eu acredito que no High End ele vai cair melhor Porque o High End ele vai jogar lá pra Bem dizer, perto lá dos 20 E aqui no High provavelmente perto dos 10 10, 9, 8 Por aí Mas eu acho que no High End talvez ele vai funcionar melhor A intensidade se você colocar aqui Ela vai aumentar E aqui ela vai abaixar Ou seja, a pancada que ela vai dar no seu vocal E o Sharpness como eu falei É uma nitidez extra que ela vai dar ali pro seu vocal Então vamos mexer nessas duas partes aqui também Ó Deixa eu ver Deixa eu jogar aqui Tá galera, lembrando que eu não estou aqui mexendo assim com aquela clareza Só tô dando um exemplo pra vocês verem aqui quão bom é esse plugin Aqui ela diminuiu pra gente aqui 16.7 e mesmo assim ela não tirou o desenho do vocal Show de bola né Aqui nós temos também né Isso aqui é um bypass né Se a gente clicar ele vai desligar Ligou de novo ele tá ligado Aqui também nós temos esses dois botões Que aqui você pode colocar uma configuração na A E depois vir aqui na B e mexer em uma outra configuração Quer ver um exemplo Se eu fizer isso aqui Ó pra cá Pra lá Ó se eu trocar pra A ele volta que o meu tava Se eu trocar pra B Isso aqui é pra você ter uma comparação Tipo você usar dois exemplos pra ver qual vai funcionar melhor pra você Né Aqui também Nós temos essa opção aqui de preset Então ele tem essas opções aqui ó Tá vendo? Tem bastante preset cara Vale muito a pena também você estar testando Então agora eu vou desligar aqui o plugin E vou dar o play pra vocês verem como estava o vocal antes ó Aqui ó Deixa eu ligar aqui Pra gente ver ó Ó o sun como parou, travou legal Ó sun Tá bem mais alto viu Ó ligar Viu? Então ele consegue deixar o vocal bem natural cara É um Gesser muito simples de usar Como vocês puderam ver aqui com poucos ajustes Eu consegui ter um vocal com S bem reduzido ali Pra mim que moro no Rio de Janeiro cara Eu tenho um S bem puxado Então isso ajuda demais Como eu falei antes Um plugin gratuito né Vale muito a pena Tá dando porrada na verdade Em muitos plugins que são pagos Link tá aqui na descrição do vídeo Então você baixa Porque eu não sei por quanto tempo Talvez esse plugin pode ficar no ar Beleza? Então eu vou estar mostrando pra vocês agora um vídeo aí Ensinando a baixar e instalar de forma bem rápida Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou deixe seu like Se inscreva no canal E até o nosso próximo vídeo A nós valeu E fui! E até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau